Oi Brasil, vamos conversar sobre um assunto mega ultra power, importante, leitura de rótulos. Quando você vai ao supermercado, pega um produto ou mais de um produto, quando você passa ali, correndo, aquela correria nossa do dia a dia, enchendo o seu carrinho de vários produtos, muitas vezes sem sequer ler o que tá ali no rótulo, você já parou pra pensar que muitas vezes você pode estar sendo até enganado por não saber, você está escolhendo péssimos produtos pra sua saúde, pra saúde do seu filho e de toda a sua família? Pois é, isso é um assunto extremamente importante e hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar você, mamãe, você gestante, gravidinha, você papai, vovó, você adolescente, a aprender a ler os rótulos e não ser mais enganado ou deixar de levar por qualquer marca ou qualquer propaganda. Como que a gente lê a lista de ingredientes e escolhe o produto? Primeira dica que eu vou dar pra vocês agora, vou pegar aqui aleatoriamente um produto, tenho vários que eu trouxe pra vocês, vou pegar esse primeiro que é um velho conhecido, velho guerreiro aí, um cereal matinal que todo mundo conhece e eu vou explicar pra vocês como vocês leiam o rótulo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar listas de ingredientes. Muitas vezes a família fica procurando ali aquela informação nutricional na tabela e ela é importante? É, especialmente pra nós nutricionistas, quando a gente olha a tabela, a gente vê quanto tem de caloria, quanto tem de carboidratos, se esses carboidratos são açúcares, quanto ele tem de fibra, isso é muito importante pra nós. Mas às vezes o leigo, você que tá ali, que não entende direito o que quer dizer aquilo, fica perdido, não sabe se aquilo é muito ou se é pouco. Então o mais interessante quando você vai no supermercado, na maioria das vezes, é ler a lista de ingredientes, que geralmente, nem sempre, mas na maioria das vezes, vai vir bem próximo ali, aquela tabela de composição nutricional do produto. Então eu vou ler desse cereal matinal pra vocês, o que que ele tem? Vamos lá, ingredientes. Milho, primeiro ingrediente. E aí eu já quero dar a vocês a primeira e superimportante dica. Nessa lista de ingredientes, esses produtos vão vir em ordem decrescente. Ou seja, o primeiro é o que tem maior presença naquele alimento. Então vai vir do que tá mais presente, do que está menos presente. Então, dependendo do que você tá levando, você observa que o açúcar tá entre primeiro, segundo, terceiro ingrediente, opa, quer dizer que ele está muito presente naquele produto. Então vamos ler ali, tá? Aqueles que estão no final da lista, são os que estão menos presentes no produto. Milho, então o primeiro ingrediente nesse produto é o milho. Segundo ingrediente, açúcar. Acertou você que disse açúcar, por isso que ele é tão gostosinho, docinho, açucarado. Malte, sal, ferro reduzido, colicalciferol, que é a vitamina D, que geralmente eles adicionam vitaminas. Também tem a B12, que é sencobalanina, colicalciferol, que é a vitamina D. E aí ele tem outras vitaminas também. A B12, a B1, a B6 e o ácido fórum. O que que chama atenção aqui nesse produto? E aí eu quero até falar, porque muitas marcas já vêm alterando os ingredientes nos seus produtos, justamente porque nós consumidores estamos entendendo que aqueles nomes de farmácia, a gente fica com a pulga atrás da orelha, não fica? Essa é uma dica número 2. A dica número 1 é, leia a lista de ingredientes e saiba que eles vêm em ordem decrescente no produto. Então nesse produto, nesse caso a gente tem primeiro o milho, em segundo lugar o açúcar, então ele está muito presente no produto e depois vem os outros. A outra dica que é super interessante é que quando os nomes são muito complicados, nomes que lembram produtos farmacêuticos, por exemplo, a gente precisa desconfiar, que provavelmente são aditivos químicos. Já aqueles nomes que lembram que a gente tem na nossa cozinha e não numa farmácia, normalmente vai se referir a alimentos, ao que a gente tem em casa. E esse produto tende a ser um produto mais natural. Eu vou mostrar outros para vocês, para vocês entenderem melhor. Nesse caso desse produto aqui, uma coisa que chama atenção. A segunda, o segundo ingrediente é o açúcar e aí quando você vai na informação nutricional, olha eu dando o pulo do gato e a dica para vocês. Vocês vêm cá e vão ver assim ó, carboidratos. Então em 3 quartos de xícara, que são 30 gramas, que é a porção padrão aqui, ele tem 26 gramas de carboidrato. Desses 26 gramas de carboidrato, que aí vai entrar tudo né, o milho também como cereal, carboidrato. 12 gramas eu tenho de açúcar nessa porção. Ou seja, quase metade do produto em açúcar. Isso chama sim a nossa atenção. Então leiam a lista de ingredientes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí